Sem uma doença crônica, não há dor crônica. Eu me equivoco, como muitos outros já vistos nessa série de vídeos. De fato, doenças crônicas provocam, alimentam ou estão associadas a dores crônicas. E é comum que essas doenças apresentem comorbidade, que é quando a pessoa obtém mais de uma doença crônica ao mesmo tempo. A artrite, por exemplo, pode conviver, por dizer assim, com a diabetes e ou uma doença cardíaca. Ao mesmo tempo, na mesma pessoa. Aliás, um terço dos pacientes com dor crônica severa apresenta artrite, doenças respiratórias, doenças cardiovasculares e diabetes mellitus, simultaneamente. Boa parte dessa parcela de desafortunados, aliás, é de idosos e mulheres. A convivência de doenças crônicas com dores crônicas deixa o diagnóstico e o manejo clínico muito mais complexo. Doença e dor são duas condições de saúde distintas, entretanto. E é preciso tratar ambas. Porém, não da mesma forma. Infelizmente, é comum e até natural que o médico considere a dor como sendo apenas um sintoma da doença. Dando, então, muita atenção nesta última, a doença, e pouca atenção à dor. Isso acaba sendo um problema para o paciente, claro. Apesar de, na hora, ele ou ela não se aperceber disso. Porque no futuro, na melhor hipótese, ele eventualmente irá controlar a sua diabetes. Porém, não necessariamente a sua dor. Música 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 Legenda Adriana Zanotto